Olá galera, tudo bem com vocês? Muito prazer, eu sou o Rodrigo da Barcelona e hoje nós estamos indo para o nosso sexto episódio. Estamos aqui com umas perguntas sensacionais, então bora lá? Então galera, vamos dar início ao nosso sexto episódio. Tô com o Luiz aqui da Barcelona, fala Luiz, beleza? Tudo bem? Tudo bem? E aí galera, beleza? Vamos lá então para mais um BD Responde, Rô? Então vamos lá Luiz, para o nosso sexto episódio? Bora, eu ia te perguntar como é que estão as perguntas aqui hoje. Ô Luiz, eu vi as perguntas, tem umas perguntas galera, muito interessantes. Se você também tiver uma pergunta, dúvida, coloque aqui embaixo do nosso vídeo. Vamos dar início Luiz? Bora, manda bala aí. Vamos lá então. A primeira pergunta, ela tá vindo lá do WhatsApp, Daniel Pontes. Ele tá perguntando assim ó, o solado da bota Browright não tem esse espaço entre o calcanhar e o restante do solado. Igual o modelo Thor Buu. Certo. Isso é apenas estético ou tem alguma diferença na parte do conforto? Não, Rô. O Daniel, ambas as botas não influenciam no conforto do design do seu solado. Por exemplo, a Browright é um solado por inteiro, porém ela tem a parte de trás um pouco mais alta para dar um salto na bota internamente. E depois ela vai afurilando até o bico da bota. Isso é para o calçado não ficar reto. Imagina se você pisa e o calçado tá reto, vai dar ali um desconforto do dia a dia. E o calçado ele precisa, Rô, ter um salto ali atrás, né? A Browright ela tem um solado por inteiro, todo em EVA, porque ele é feito de uma só vez, né? Já a Thor, a bota Thor, ela já tem um outro design de solado, ela tem ali uma separação, por exemplo, do salto com a parte que vai até o bico. Ela é também por inteira, porém não influencia nada no conforto, é mais questão de estética mesmo. Luiz, e qual a diferença das duas botas? Fala aí para a galera. O que muda mesmo é mais o design mesmo, Rô, uma tem uma aparência um pouco mais bruta do que a outra. A Thor, ela é uma bota mais bruta, mais robusta, e a nossa Browright já tem uma pegada um pouco mais rotadora de boca azul. Só para não ficar com dúvida, Luiz, a diferença de peso das botas, qual que é mais pesada e qual que é mais leve? Essa pergunta, Rô, até respondi no vídeo anterior, se a galera quiser dar uma olhada, acho que vale a pena, viu? A nossa Browright, ela é um pouco mais leve devido à estrutura dela, e a Thor, ela já é uma bota um pouquinho mais pesada. Legal, vamos para a próxima pergunta? Manda bala, Rô. Vamos lá. Chama na próxima aí. Essa pergunta está vindo lá do WhatsApp, a Armindo está perguntando assim, ó, eu gostaria de saber qual é a bota que vocês têm com o maior salto? É que eu sou baixo e gostaria de poder contar com um bom salto da bota, principalmente um pouco mais alto. Boa observação, viu, Rô? Pô, Armindo, as nossas botas com os lados mais altos são a nossa linha de botas Hurts, que tem 4 centímetros de altura, nós temos também a nossa linha de botas Desert Bull, que já é uma bota de cano alto, é muito bacana, tem uma proposta ali também bem robusta, e a nossa nova linha Rambu, que ficou demais, até fiz um vídeo esses dias no canal, se tiver, como a gente deixar um card aqui também, eu desmontei a bota inteirinha para mostrar o processo. Não sei se você chegou, Chama. Eu cheguei a ver, ficou muito bom, viu? Montamos a bota e colocamos na mesa para mostrar para vocês o processo de produção ali, cada componente que tem no solado. Então, estes são os três modelos da nossa coleção, com o solado mais robusto, com 4 centímetros. Ah, legal. O Armindo, inclusive, tem aqui no nosso canal, essas botas que o Luiz comentou, tem todos os vídeos disponíveis aqui para você ver os modelos certinhos. Isso, galera, está tudo aqui no canal do YouTube, mas se não tiver também, Rô, BD Responde, né? BD Responde, e tem o pessoal do atendimento também, que vai te dar todas as dúvidas para o Armindo, né? Tem, tem, o lançador de atendimento, galera, sensacional, pode mandar qualquer pergunta lá, se quiser foto, vídeo, dá uma disposição lá para poder ajudar, fazer com que a compra e as dúvidas sejam sanadas satisfatoriamente. Para a nossa terceira e última pergunta, Luiz, então vamos lá. Essa pergunta está vindo do Carlos Eduardo, lá do Instagram, ele está perguntando assim, qual a diferença entre o Urban e o Buex? O Urban e o Buex. Legal, boa pergunta, viu, Carlos? O nosso Buex é o lançamento que nós soltamos, acho que na semana passada, calçado sensacional, com uma pegada bem vintage, e o Urban, galera, já está familiarizado já, porque ele tem aquele solado mais alto, de 4 centímetros, que é o mesmo solado do Buex. Eu acho que tem até um Urban aqui, deixa eu pegar ele aqui, só um instantinho, ó, aqui, galera, nosso tênis Urban e nosso tênis Buex. O solado de ambos são iguais, o que muda é o design do cabedal mesmo, o Urban já tem essa língua com o calcanhar elevado, língua elevada, todo acolchoado, tem esse design também que vai caindo aqui um pouco para frente, e já o Buex já tem aqui uma língua tradicional, o calcanhar ele é um pouco elevado também, trazendo aqui conforto, e o destaque está nos detalhes que são apresentados no cabedal, né, está vendo? Vários detalhes de costuras, acabamento, não sei se o pessoal consegue ver aí, é a proposta do Buex, trazendo aqui uma proposta, vamos dizer, vintage para o calçado, relembrando aqueles tênis mais antigos, com muitos acabamentos, com muitos detalhes, recortes, essa é a proposta do Buex e a principal diferença entre os dois. Pô, legal Luiz, esse Buex ficou muito bonito, show né Ro? Tem um design muito diferenciado, bonito mesmo, legal, bacana mesmo. E aí galera, vocês de casa, qual vocês preferem? Esse novo modelo Buex ou o tradicional Urban Bull? Diz aí para a gente aqui nos comentários. Então é isso Luiz, quero agradecer mais uma vez pela sua participação no nosso BD Responde, sexto episódio, muito obrigado a vê-lo. É isso, Ro, é um prazer estar aqui respondendo aqui as perguntas, e galera, pode mandar aí, o Menei Responde aqui embaixo, manda lá no WhatsApp, no Instagram, né Ro? Isso, nós estamos aqui para responder. A galera vai captando o óleo. Próxima semana tem mais, hein galera, lembrando disso. Ro, obrigado Lu, valeu. Valeu. Ô, trocou dessa vez, peraí, errado, vai dar tudo certo. Obrigado Luiz. Estamos juntos, agora vai ser certo. Valeu. Obrigado. Obrigado, viu. Valeu, até mais uma semana. Valeu galera, tudo de bom, estamos juntos, um abraço. Então é isso galera, quero agradecer a participação de todos vocês, curte, compartilhe, comente nossos vídeos, próxima semana tem mais, BD Responde para vocês, vamos estar aqui com o Luiz da Barcelona respondendo a todas as perguntas. Muito obrigado, até a próxima.